Meu vem cá, dá uma olhada aqui. Nós estamos gravando aqui no supermercado Barracão e hoje nem é dia de pagamento. E o supermercado está lotado, como você pode ver. Mas por que será? Porque ninguém vende mais barato todo dia. Claro, só o supermercado Barracão. Promoção da Copa, olha, em ritmo de Copa do Mundo, aqui todo mundo torcendo pelo Brasil. E claro, o que você ganha com isso? Talvez um HB20 zero quilômetro. É muito fácil, é só você comprar acima de 30 reais e você já ganha um cupom para você concorrer a esse HB20 que você está vendo aí zero quilômetro. Quer saber? Aqui você tem muitos outros motivos para comprar. Além de qualidade, melhor preço e claro, olha só, um setor fantástico, um melhor que o outro. Aqui, por exemplo, praticidade para você, tudo cortadinho. Olha que contra filé delicioso, gente, olha só com essa gordurinha maravilhoso. Tudo isso esperando por você aqui. Vamos ganhar esse HB20 zero quilômetro, é só comprar acima de 30 reais aqui. José Henrique Ferraz, 1135, telefone 4009-4200. Claro que ninguém vende mais barato todo dia, só os supermercados barracão.